Boa noite para quem está entrando aí, sejam todos bem-vindos, vamos dar um tempinho para as pessoas irem enxergando. Boa noite para quem está entrando. Boa noite para quem está entrando. Para poder a gente iniciar os trabalhos dessa noite. Aí sim. Boa noite, Margarete. Boa noite a todo mundo que já começa a nos acompanhar. Boa noite para quem está entrando. E esse nosso projeto acontece uma vez por mês, que a gente chama ele de Conhecendo o Espiritismo pelas obras de Chico Xavier. E a gente dedica o estudo de uma obra de Chico Xavier, psicografada por ele ou dele, por mês. Esse mês a gente vai ter a graça de estudar o livro Chico Xavier, o primeiro livro, editado pela Vinha de Luz Editora. E assim, é com muita satisfação que a gente dá início ao mês de novembro aí, ao estudo do mês de novembro. Alguns recadinhos da casa, nós estamos com o funcionamento da Biblioteca Espírita Paulo de Tarso e da Livraria Espírita Silvéria Costa Martins durante as nossas reuniões. As nossas reuniões públicas acontecem na quarta-feira, às 19h, com o estudo das obras básicas e também aos sábados, às 18h, com as palestras públicas. Nós estamos preparando para o dia 5 de dezembro, às 18h. Nós faremos então o lançamento do primeiro livro psicografado em nossa fraternidade, intitulado Versos para a Alma, e ele irá acontecer na Doceria Ana Diniz, em Esmeraldas. Então também já deixamos aí o convite a todos. Gente, a Margarete Rezende, ela é fundadora do Educandar Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Betim, desenvolve um trabalho grandioso dentro da caridade, do evangelho de Jesus e da doutrina espírita, dentro da AMI Betim, que é um órgão de unificação da doutrina espírita da região de Betim, da cidade de Betim e região. E aí nos abraça aí na cidade de Esmeraldas. Tivemos a graça de recebê-la em nossa fraternidade Jesus Amigo, há quase um ano atrás, quando na nossa primeira reunião pública. E depois ficamos amigos e aí temos buscado trabalhar de forma conjunta. Seja bem-vindo, Margarete. Obrigada, Murilo, pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade. Nossas duas casas, né, o Educandário, nós temos um conselho, né, que está participando dessa fundação da casa, uma casa recente. Recebemos a chave do imóvel em 1º de novembro. Então, estamos começando agora. E nossas casas são irmãs. Nosso Jesus Amigo, né, e Educandário Jesus de Nazaré é Jesus, né. É por ele que a gente dedica essa causa, né. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Faz a prece, Margarete. Pode ser, para iniciar? Pode, claro. Mestre Jesus, nessa oportunidade única, agradecemos o carinho da espiritualidade maior em nos conceder momentos de reflexão, de aprendizagem. Que nossas casas sintam a essência dessa luz divina que paira sobre nós, que paira sobre o planeta Terra. Ainda não temos olhos para enxergar, mas conseguimos sentir toda essa energia, essa vibração. E que nossas casas possam ser pontos de luz nas nossas cidades Esmeraldas e Betim. Cidades também, irmãs, que possamos fazer a diferença. Que nas nossas casas pare sempre a bandeira Deus, Cristo e Caridade. Que Jesus possa, por meio de nós, seus servidores, que Jesus possa levar a tantos, a todos aqueles que nos busquem, que nos procurem, que possamos levar amor, fraternidade. Assim como Jesus fez quando esteve conosco. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade única em nossas existências. Que assim seja. Que assim seja. O objetivo nosso é mais uma conversa. Uma conversa amiga dentro do livro escolhido pela espiritualidade para o estudo do mês. Então, no mês de novembro, nós fomos convidados a ler, então, este livro. Que além de maravilhoso em seu conteúdo, ele é maravilhoso enquanto obra. Eu fiquei encantada. É um livro... Além do prazer de lê-lo, ele te encanta pela beleza e pela qualidade mesmo do material com que ele foi feito. E esse livro, ele é uma oportunidade de conhecer Chico Xavier além das fronteiras mediúnicas. Um Chico Xavier homem, humano, e que de uma humanidade para nós, bem difícil de ser aprendida dada a evolução espiritual desse ser encarnado e a missão espiritual que ele exerce em nosso meio. Fazendo com que esse Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, tivesse em terras mineiras uma grande chave da revelação que se dá pelo espiritismo. E aí, a gente vai conversando, né, Margarete? Fica à vontade para interromper, para dar sua opinião. E também aqueles que nos escutam, pode mandar os comentários pelos comentários aí. Que a gente vai lendo e se houver alguma dúvida, a gente vai respondendo dentro do estudo. Margarete, sabe o que me chama a atenção? Essa capacidade e essa sensibilidade de Chico, frente a tudo o que ele expressa, enquanto hoje, nas suas 527 obras psicografadas, ele recebe dos Espíritos. Mas essa obra mostra que ele é um grande Espírito. Sem a interferência de ninguém, ele já é um Espírito em muita evolução. Sim. Sabe que Chico... Ah, Chico, ele psicografou muitos livros. Enquanto encarnado, né, ele desencarnou com 92 anos, enquanto encarnado, foram 412 livros. Ele morou um tempo, até 59, né, até janeiro de 59, ele morou em Pedro Leopoldo. E ele lá, ele psicografou 75 livros. Quer dizer, que foram publicados nesse período. Aí ele muda para Uberaba e fica até seu desencarno em Uberaba. E o restante dessas obras, né, que foram 412, ele psicografa em Uberaba. Mas aí ele começou já, já foi psicografando, como que foi isso. Sabemos que em 1931, quando ele tinha 21 anos, ele tem aquele encontro, né, com seu benfeitor. Claro que Emmanuel já estava com ele há muito tempo, mas ele no açude, num momento de pura reflexão, já tinha dois anos que a sua madraça tinha falecido, tinha desencarnado. Aí ele vê a figura, né, linda de Emmanuel, naqueles trajes luminosos, e ele se encanta, e Emmanuel convida para trabalhar com ele, e ele fala que é preciso de três coisas. Aí a gente conhece, né, disciplina. Qual é a primeira disciplina? Segunda disciplina? Terceira disciplina? Aquela história que a gente conhece e tal. E ali depois começa, aí vem o livro Parnaso. Alentúmulo, né, de Alentúmulo. Então a gente pensa, o primeiro livro foi Parnaso. Primeiro livro, uma coletânea, que foi com o tempo, na cada edição foi ampliando. A gente pensa assim, não é? Mas, pra gente, não sei se aconteceu com você, Murilo, mas comigo, há muito tempo eu tive a oportunidade de começar a psicografar, e aí na hora de assinar, aquela insegurança, aí aquelas mensagens lindas, aí tinha aquela intuição que era um guia, tal, tal, eu via até o rosto, aí eu colocava um amigo espiritual. Um amigo de jornada. Não é sempre assim, aquela insegurança do médium. E Chico passou por isso. Chico, ele, com cinco aninhos, a sua mãe morreu e ele foi morar com a madrinha. E todos nós sabemos como que foi difícil pra ele. E quando a sua mãe morreu, eles tinham, era uma família com nove filhos. Depois o pai casa de novo, Chico, com sete aninhos, vai morar com essa madrinha, que ela junta os nove filhos, e a cidade, ela tem mais filhos. Seis filhos. Então, uma família numerosa de quinze filhos. E Chico, desde pequenininho, ele via coisas, né? Ele conversava com alguém diferente, aquela mediunidade aflorada, jovenzinho, pequenininho, né? E aí, todo mundo, ele era conhecido na cidade como um menino que estava com a mente ociosa. Então, foi aconselhado a ele, né? E trabalhar. Com nove anos, ele vai trabalhar na tecelagem. Aí, ele, a nova, a Cidália, ela insiste para que ele seja matriculado na escola, que os filhos estudem, e ele vai pro grupo escolar e estuda até a quarta-feira. Só que estava fazendo tanto mal a tecelagem, que ele teve que sair, porque ele trabalhava praticamente de madrugada, estudava, aquela vida difícil, ele teve que sair e foi trabalhar no bar do Dove, e depois foi trabalhar no armazém, na venda do seu padrinho. Bom, 16, 17 anos, ele já começou, né? Essa vida intensa, tal, tal, e depois ele conhece um casal, né? Que tem uma história aí também em Esmeraldas, o casal Perácio, né? E aí, eles fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Que ficou um tempo interrompido, que aconteceu em situações interessantes, que o Geraldo conta pra gente, era do Lemos, né? E aí, ele começa a psicografar. Ele começa a psicografar, aí o irmão dele manda para essas psicografias que ele assina como Francisco Xavier, produção dele e também algumas psicografias, aquela coisa misturada, manda para um periódico, né? E no Rio de Janeiro, Aurora, não é isso? E isso chega até na Federação Espírita, e eles ficam encantados e percebem que ali, aquelas mensagens, tem alguma coisa daqueles poetas portugueses, brasileiros, eles percebem isso, começam a comunicar com Chico, e Chico começa, né? Aí outros periódicos começam a divulgar. Bom, e Chico gostava de escrever. Ele gostava, ele escrevia. E o pai dele, o que o pai dele fazia, Murilo? Colocava fogo. Colocava fogo nas coisas dele. E aí ele ficava, o pai não entendia. A gente não pode, né? Nós que temos raiva... Não podemos julgar, né? Não podemos julgar. E aí ele começa, olha que lindo, ele começa a pegar essas... Sabe? Não sei se eu sei quando estudava, você fazia, mas eu fazia na minha escola lá. A gente pegava um caderno e dava para os amigos escreverem para a gente. Ele fazia isso. E ele também escrevia, e ele começou a pegar essas obras e encadernava. Ele fazia livros para dar para os amigos. Mas um exemplar ele guardou. Que é esse livro. E interessante, a delicadeza do Chico, é que ele desenha. Olha que coisa mais linda. Ele desenha. Olha que menino de ouro. Eu falo que essa obra, o Margarete, a gente deve muito por tê-la como acesso a pessoas que tiveram a sensibilidade de compartilhar aquilo que Chico tinha de pessoal, de individual, e que para a gente é uma grande fonte de riqueza. Para nós conhecermos o Chico com uma letra, uma caligrafia maravilhosa, letra bonita. Conhecermos a sensibilidade de Chico através dos desenhos que ele fazia, nós precisamos, nós tivemos a necessidade de termos um organizador como o Geraldinho, o Geraldo de Lemos, e como o seu sobrinho, o Sérgio Luiz. Porque imagina se nós não tivéssemos acesso a isso, se teríamos o contato com os originais da psicografia de Chico. Porque esse livro não se digita, não se imprime a mensagem. Não. Ela é quase que fotografada e impressa para a gente, para a gente perceber a autenticidade da mesma. Uma coisa que você falou, para mim, ela é fundamental. Chico não esconde a sua insegurança. Porque quando o médium, ele tem seu despertar mediúnico, e durante toda a sua vida, acredito que todo bom médium tem que se questionar quanto a veracidade da comunicação recebida e quanto a qualidade dessa comunicação. Porque da mesma forma como temos espíritos diversos encarnados, o que nos difere do mundo espiritual é muito pouco, que é só um corpo. Então também temos todas as formas de espírito. E da mesma forma que temos uma comunicação boa, nós podemos ter uma comunicação vulgar, e isso também acontece no plano espiritual. E quando o Chico, ele tem essa dúvida de até onde é ele, até onde é o espírito, e quando é só do espírito, e ele não esconde isso para a gente, é um encorajamento a prosseguir. Porque a doutrina nos dá todos os recursos para sermos bons mesmo, né? Você tocou da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E citou também o Parnaso de Elentumo. O mês passado, o mês de outubro, quando nós iniciamos esse projeto de um livro por mês de Chico, e de divulgá-lo por mês do Instagram, nós lemos os Parnaso de Elentumo. E aí a gente recebeu a Elô, aí também de Betim. Quando a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele sofre uma interrupção. E quando de sua reinauguração, de sua reorganização, ele recebe uma mensagem psicografada pelo Espírito João. naquele momento, durante, até no próprio livro, Chico Xavier, o primeiro livro, há uma sugestão, sugestão, de que seja João Evangelista, desculpa, João Batista, o Espírito que assina essa mensagem. E eu acredito, Margarete, que para nós que iniciamos Casas Espíritas há tão pouco tempo, nós ainda somos recém-nascidos, vamos dizer assim, a gente ainda está começando a engatinhar, essa mensagem do Espírito João do dia 31 de outubro de 1928 tinha que ser dada a todas as pessoas que ingressam no trabalho espírita. Ela fala assim, olha, que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós, inundando-vos de luz. Não foi em vão que Ismael, o grande missionário, asteou nas plagas brasileiras a sua bandeira com o lema sagrado Deus, Cristo e Caridade. Se alguns pobres e ignorantes têm travado a marcha da grandiosa doutrina almas bem formadas e que compreendam e que compreendam os seus deveres, escutaram-lhe a chamada que se reboou de... Não sei se acontece com você, tem hora que não dá pra ler. A grafia é muito diferente, é muito... Até o português mudou, né? Mas aí depois ele vai dando uma orientação muito bonita, porque, sabe, eu acho que a história de Chico é a história que vai trazer pra gente inspiração pra tudo. A gente acha que dentro dos centros espíritas, na Garete, não tem dificuldade. Que ingressar no movimento espírita é simples. Que fundar uma casa espírita, os espíritos vão fazer tudo por nós. Mentira. Sabe? Mentira pura. Porque o centro espírita, a fraternidade espírita, eu acredito que ela tem por primeira finalidade a assistência aos seus fundadores, que são doentes e sedentos pelo Cristo, que agem no grupo. Então a fraternidade, ela não é aberta para o outro. O outro vai vir com o tempo. Sabe? Eu fico muito... Uma coisa que eu falo vira e mexe é gente, não preocupa quantas pessoas têm na live. Não preocupa quantas pessoas têm na reunião pública. não preocupa. Porque na live, o primeiro a ser tratado é quem fala nela. Na reunião pública, o primeiro a ser tratado é o palestrante. É quem está dirigindo os estudos. Sabe? E a gente tem lá nas orientações de Kardec que a gente tem um cuidado para a gente não deixar as casas espíritas ficarem grandes demais. É melhor que sejam muitas pequenas. Por quê? Porque a gente dá assistência, a gente conhece quem está ali. e Chico tinha essa capacidade. Quando ele olhava para as pessoas e ele amava as pessoas, ele não amava pelo que a pessoa poderia vir a ser. Ele não amava a pessoa pelo que ele estipulava que a pessoa teria de potencial. Não. Ele amava a pessoa. E isso bastava. E isso é muito percebido quando, na primeira parte do livro, a gente tem os textos de seus amigos, como você mencionou. Quanto carinho e quanta delicadeza pelo homem simples e de uma moral elevada e que traduz muitas vezes para nós essa vivência do evangelho redivivo, desse cristianismo simples, puro, sem precisar de muita, vamos dizer assim, de muito nada. Porque Chico nunca teve muito nada a não ser serviço. É verdade. Ele foi um homem simples. Verdade. Sabe... Pode falar. Murilo, nós temos um apoio muito grande. Nossas casas estão começando agora. Nosso desejo, a gente já conversou tanto, nosso desejo é que as nossas casas possam levar esse consolo para quem precisa, para quem procura, que a gente possa, enquanto casa espírita, instituição espírita, que a gente possa reproduzir a casa do caminho. E eu estou vendo aqui uns amigos, estou vendo o Alisson aí, a união espírita. É uma honra ter o Alisson aqui conosco. A união espírita, ela nos apoia em todo momento. Tudo que a gente precisa, a união espírita está lá agregando, porque existe a união espírita, porque existe a FEB, porque existe o Conselho Internacional, porque existe casa espírita, é onde tudo acontece. E quando as casas, assim como Ismael fala no livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando fala lá que Ismael está ali, ele faz referência à bandeira Deus, Cristo e Caridade, eu penso assim, é um resumo para a gente, focar em Deus, seguir o Cristo e trabalhar a caridade. Não é verdade? Margarete, isso é incrível, como que em três palavras resume tudo, né? Resume tudo, eu me sinto acolhida pela união espírita, eu me sinto acolhida, eu me sinto acolhida pela casa, Jesus amigo, eu me sinto acolhida pela Betim, eu me sinto acolhida dentro do movimento, eu acho assim que a gente tem que preservar isso, né? Quando, voltando ao livro, quando você diz assim, do formato do livro, a Vinha de Luz teve todo um carinho, eu acho que o Geraldinho ficou pensando assim, o Chico queria tanto publicar esse livro, porque dez anos antes dele desencarnar, que ele entregou o sobrinho neto dele para o Sérgio, e depois que ele, depois que passou um tempo, depois que ele desencarnou em 2002, né? É que, depois que chegou as mãos, que o Geraldinho foi olhado até o desejo dele de publicar um livro, ele não tinha dinheiro não, era muito pobre, é extrema pobreza, quem lida com a vulnerabilidade social, entende o que que é uma extrema pobreza, Chico, um menino trabalhando num bar, trabalhando na Fazenda Modelo depois, para sustentar os seus 14 irmãos, para ajudar o pai, é muito, é muito forte isso, ele ia ter dinheiro para publicar um livro, ele ia pegar, ele ia pegar, ele ia dar para os amigos para ver quem tinha condições, mas aí, quando que o Geraldinho tem essa feliz ideia, quando que ele faz isso, quando ele entende todo aquele sentimento do Chico, ele e o Sérgio, com apoio da casa, Chico Xavier e Pedro Leopoldo, ele entende tudo isso, e ele, no centenário do nascimento do Chico, no centenário do nascimento do Chico, entrega para a gente esse tesouro, e assim, tempo em tempo, a gente vai trabalhando, vai lembrando do Chico, Chico é para ser vivido também, não é? E a minha espírita agora, quando, em abril, 110 anos que completou, desde o nascimento do Chico, também fez uma campanha belíssima, e as nossas casas, Murilo, as nossas casas, nós temos que reverenciar mesmo as pessoas que merecem Jesus, Kardec, Chico, são nossos modelos, Chico nos mostrou como é possível praticar a caridade, aí, o que acontece? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai trabalhar? Disciplina, 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 não é, Murilo? Eu acho muito bom quando o movimento espírita, ele traz toda essa dimensão para a nossa vida, porque se a gente ficar esperando o momento ideal, a gente nunca vai fazer nada, a gente tem que criar circunstâncias o mais próximo do ideal e agir, porque a caridade, ela não tem que esperar, a caridade tem pressa, porque nós temos pressa de nos alimentarmos espiritualmente. Quando, Margarete, você fala sobre essa questão de reverenciar, eu acredito que a gratidão que nós temos por Jesus, mas uma gratidão tamanha também por Kardec. Gente, porque codificar essa doutrina espírita foi um desafio gigante, não é simplesmente ficar um médium manifestando, você conversar com o Espírito e daí saiu a codificação, não. Não foi simples, num contexto social, num contexto econômico, num contexto político, religioso, totalmente diverso. e aí a gente tem Chico com toda a sua sabedoria, nos mostrando com todo o engajamento que ele tem pelo Cristo, com todo o respeito que ele cativa da humanidade inteira, não por ser espírita, mas por ser alguém que se alimenta do Evangelho e dar de alimentar pelo Evangelho pelo seu testemunho. Tanto é que não só nós, espíritas, temos Chico como uma grande referência, espiritualistas ou outras religiões ou ateus, porque Chico, além de um exímio espírita, ele foi um exímio ser humano. E é isso que chama atenção de Chico. Ele não alimentava de alimento, ele não alimentava espíritas, ele alimentava quem tinha fome. Ele não acolhia espíritas, ele acolhia quem tinha necessidade de ser acolhido. Chico era uma expressão do amor e continua sendo, seja onde ele estiver e qual plano superior ele esteja. E quando a gente fala sobre essa expressão do amor, Magarete, ele tem uma mensagem assinada por ele do dia 13 de outubro de 1928, que foi uma mensagem que me emocionou. Porque quando a gente fala da expressão do amor de Deus, quando a gente fala da expressão do amor de Jesus, às vezes fica muito vago esse conceito do amor. Porque falar de amor é simples, viver o amor é difícil. Viver o amor é o desafio cristão. E aí ele tem uma poesia que chama Amarra. E ela fala assim, Amarra é repartir a alma em bocadinhos. Amarra é ter na vida um mundo de dostura. É encher o coração de ardores e carinho. É ter dentro do peito as flores da ternura. Amar é não sentir as pedras dos caminhos. Amar é transformar as dores em ventura. É evitar para outra alma os ásperos espinhos. Desta horrenda candal da vida de amargura. Amar é bendizer as dores do viver. Perdoar o ofensor e norar o sofrer. Daquele que entrevê das dores o rigor. Amar é ser no mundo a rosa perfumada. Sobretudo ser bom. Será uma abnegada. Pois é no sacrifício o verdadeiro amor. Ele assinou Francisco Xavier. é quase que mostrando para a gente que o amor de Deus o amor do Cristo se manifesta no simples. A gente não tem que esperar grandes feitos para perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto Ele quer contar conosco dentro de suas tarefas. Porque amar é tão simples como o perfume de uma flor. Só que como a gente tem hora que não para para sentir e apreciar o perfume da flor a gente também tem hora que não para para apreciar sentir a expressão do amor. É dada a quase que assim qual que é o que que é aquilo que eu escolho de prioridade na minha vida. A expressão de Chico de prioridade foi amar. Por isso que ele consegue perceber a expressão do Cristo em tudo. É ele assim é um a gente fica encantado com tanto poema com tanto soneto maravilhoso e eu separei um um soneto que chama Evolução está na página 79 eu fico pensando porque quando a gente está na casa espírita que a gente está fazendo estudo aí quando você começa a falar de outros orbes de outros planetas começa a falar dos sistemas como que a alma vai a evolução da alma do sofrimento tem importância também o sofrimento então é uma são coisas que as pessoas não gostam muito de escutar porque nós somos muito imediatistas né a gente quer uma reposta para aquela hora e aí Chico novinho com 17 para 18 anos escreve esse soneto Evolução posso ler? fica à vontade tudo na vida marcha aos altos cinhos mundos astros e sóis almas e flores todos nós no universo evoluímos da perfeição buscando os resplendores quando a luta insetamos e partimos fomos galés dos males e das dores todavia outra luz hoje possuímos que nos afasta a treva e os amargores do micro ao macrocosmo tudo vibra do amor buscando a eterna necessitude força motriz que os mundos equilibra tudo na vida é fulgida da expressão de um nobre anseio de magnitude ânsia de luz de extrema perfeição Francisco Xavier tudo na vida evolui mundos astros almas e flores tudo evolui olha microcosmo macrocosmo tudo vibra uma flor uma flor vibra no universo uma flor que você falou ela exala perfume qualquer um que exala perfume que perfume que nós estamos exalando eu tive a oportunidade única na minha vida de ir em em Uberaba Chico já estava assim sabe foi no ano acho que foi em 2000 e aquela fila lá na casa da presa quando eu cheguei perto dele a gente não beijava a mão dele ele beijava a mão da gente ele exalava perfume de rosa a mão dele em peludo que perfume que nós estamos exalando nossas flores a gente está fazendo o que com as nossas mãos em relação às flores então estamos entregando flores qual é a nossa entrega qual é a nossa entrega para o mundo não é então tudo vibra está tudo em harmonia eu estou em harmonia ou estou em desarmonia já viemos aqui fomos galés dos males e das dores hoje possuímos luz porque hoje a gente evoluiu daquele tempo para hoje temos luz como que a gente trabalha essa nossa força essa nossa luz sabemos que somos devedores sabemos que somos devedores e a quem muito é dado muito será cobrado então quando o Chico traz para a gente não importa se é uma psicografia ou se não porque o próprio Chico já é um apóstolo de Jesus o próprio Chico tudo que o Chico escreve é o que? é uma epístola para a humanidade não é? ele por si só é um espírito grandioso como o Chico não precisa estar ali recebendo Rui Barbosa essa de Queiroz Alta de Souza ele próprio Chico Xavier é um apóstolo de Jesus escrevendo então ele por si já é um grande ser a iluminar então essa poesia ilumina a minha vida a poesia que você leu sobre amor ilumina as nossas vidas Chico cada poesia dele é uma é uma é vibrar ele vibra para a gente através da da sua psicofonia da sua psicografia ele manda ele emana para a gente luzes do alto luzes do alto ele traz para a gente e a gente tem isso mas a gente entende isso as belezas do céu que ele traz para a gente para servir como um bálsamo as nossas dores é muito bonito né Murilo o Margarete Chico ele nos mostra que ser do Cristo viver pelo Cristo não nos exime de sofrimento mas nos ensina a viver todo e qualquer sofrimento como bom cristão ele não deixa de sofrer qualquer vicissitude que é capaz de um humano aqui encarnado passar mas tendo ele experimentado na encarnação enquanto Chico Xavier muito sofrimento ele escreve um poema que chama Eu e esse poema que chama Eu ele não sei eu vou tentar mostrar porque ele faz um coração e uma flecha transpassa esse coração como um coração sofrido mas desse coração no alto dele aparece como um jorrar o que lembra para muitos não sei se você já teve condição de ver na igreja católica o coração de Jesus na imagem do coração de Jesus tem esses meios esse mesmo transbordar do alto e olha como que Chico se assemelha a experiência do Cristo quando no calvário da vida faz da expressão mais sublime de amor minha alma é como um livro em que se escreve poemas de tristeza e de amargura pois Deus só permitiu que eu sempre leve por companheira a triste desventura a minha felicidade é como a neve que cobre os montes cheios de verdura é que aos beijos do sol em tempo breve resvala com fragor de grande altura minha alma e a triste imagem do amargor não é mais do que um bloco de granito endurecido e bruto mais que horror viver assim constantemente aflito tendo a alma emergida no negro do mistério e nas ânsias do infinito olha como que ele tece a sua vida mostrando da desventura mostrando o amargor mas repara o último verso do mistério e nas ânsias do infinito gente Chico não perca de a sua esperança e a sua base que é a fé a esperança em Cristo embasada em momento algum sabe é muito é muito consolador ver que a experiência de uma confiança irrestrita na fé em Deus em Jesus em Maria Santíssima na espiritualidade deu certo porque se deu certo pra Chico dá certo pra gente uma coisa que a gente tem que parar é de achar que Chico tá tão longe da gente como que o seu testemunho não pode ser aplicado na nossa vida utilizando os mesmos conselhos que ele recebe de Emmanuel disciplina disciplina e disciplina porque com esse com a disciplina nós nos aproximamos da experiência do Chico à medida que damos conta tem gente que fala assim você conhece um médium ou vai na casa e fica sabendo que determinado integrante da casa é médium o que você tá vendo tá vendo tá sentindo alguma coisa diferente gente médium não tem que ter bola de cristal não o médium é médium é porque ele é o que mais precisa poucos são os médiums missionários como o Chico que vem para contribuir com a evolução do outro a maioria dos médiums vem buscando uma alavanca de progresso para si mesmo e também para o outro não são muito raros os médiums que são missionários e quando o Chico mostra que a mediunidade por mais diversa que ela seja por qual tipo que ela seja ela não te faz especial ela não te faz diferente a mediunidade só faz diferença de acordo com o uso que ela é atribuída porque como diria Kardec médium todos nós o somos porque em algum grau nós percebemos a espiritualidade seja pela intuição seja por outros meios ou a mediunidade mais ostensiva como a visão a audição a psicofonia mas Chico ele é um médium de si mesmo já tão evoluído que ele consegue ser a expressão dos espíritos superiores a esclarecer a consolar e a amar e Chico ele fundou muitas instituições ajudou diretamente ou indiretamente muitas instituições toda a obra dele toda a obra dele ele não queria os tesouros da terra para ele não fazia diferença ele pegava os tesouros da terra e ele passava para outras pessoas e ele recebeu ele recebeu herança ele recebeu tudo e colocou tudo a serviço do Cristo pela doutrina tudo relógio de ouro fazenda dinheiro o que ele fez ele passava para quem era de direito ele passava e ele foi muito ajudado ele foi muito ajudado não é assim é tanto caso bonito da tanta história linda de Chico os amigos o ajudava também nos momentos de aflição ele passou muita necessidade muita necessidade material e sabe o que eu acho bonito quando a mãe dele a madrasta nessa idade estava para morrer assim no leito de morte ele vai e promete para ela esse 1929 promete para ela que ele não sossegaria que ele cuidaria de todas as irmãs até que elas casassem prometeu prometeu e cumpriu 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 ele tinha olhos para 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 a vida social né ele ia nas resenhas não é que ele tinha preconceito não é isso é porque ele era muito fortíssimo ele trabalhava muito mais de 10 mil receitas por suas mãos do doutor Bezerra de Menezes olha que vida de prega ao outro 18 anos após a desencarnação de Chico 110 anos do convívio dele e ainda não temos consciência da grandeza da obra desse grande apóstolo do Senhor a gente vai preparando aqui para nós nos despedirmos desse encontro e a gente queria agradecer a todo mundo que participou o pessoal da AMB o pessoal lá da fraternidade amigos que tem acompanhado o trabalho da fraternidade pela internet que tem nos parabenizado mas acreditem o que move todo o engajamento na distribuição do evangelho de Jesus é saber o quanto ele faz diferença na vida daquele que acolhe eu queria Margarete nesse finalzinho dizer que nessa preparação aí faltando uma semana para completar um ano de fundação da fraternidade espírita Jesus Amigo nós elegemos uma obra uma tarefa na casa para iniciar e a gente iniciou então o projeto Irmã Dústria que é um projeto que vai emprestar material ortopédico principalmente cadeiras de roda cadeiras de banho e andadores para pessoas na cidade de Esmeraldas e região que estejam em alguma condição de vulnerabilidade que não tenha condição por outros meios conseguir este material e colocá-los para servir aqueles que precisam Chico nos mostra pelo seu testemunho que não é necessário fazer muito é necessário fazer bem feito e para a gente que está iniciando fraternidades espíritas e que tenhamos Chico como grande inspirador como uma grande referência a gente não pode esquecer que é na simplicidade que Deus fala é no silêncio que ele fala nosso coração e é no amor do mais simples que a expressão do Cristo está de uma maneira gritante a nos chamar e nessa prece que a gente vai fazer por encerramento nós queremos dedicar a você dedicar ao legado que o educandário espírita Jesus de Nazaré está iniciando é muito difícil começar mas é como um amor depois que a gente começa a gente não para sabe nos comentários aqui biota do futuro está falando assim que linda iniciativa parabéns Jesus abençoe Jesus abençoa sim com certeza porque ele é a expressão do amor e toda vez que a gente fala de Jesus dá uma saudade no coração daquele tempo em que possivelmente estávamos com ele e não compreendíamos e agora estando com ele sabemos que nossa vida não tem sentido sem ele então vamos elevar juntos meus irmãos o pensamento a Jesus a Virgem Santíssima sua mãe e vamos pedir que chuvas de bênçãos desça sobre todo o nosso planeta nesse momento em que nos encontramos em plena comunhão com o Cristo e com os Espíritos amém roguemos suas bênçãos pelo nosso Pai para que cumpra sua missão de coração do mundo e parte do Evangelho e que o testemunho de Chico Xavier possa ser para nós inspiração a seguirmos da melhor forma o Espiritismo cristão em nossas vidas que o educandário espírita Jesus de Nazaré possa cumprir sua missão de educar aulas e que a fraternidade espírita Jesus amigo possa cumprir sua missão de curá-las pela expressão da luz que Jesus nos abençoe hoje e sempre e assim seja Obrigada Margarete mês que vem mês de dezembro nós vamos estudar o livro Cartas de uma Morta Ah Maria João de Deus E aí já fica aí o convite para o dia 18 de dezembro todos puderem que possam voltar para esse estudo e nós receberemos outro irmão para conversarmos sobre mais uma obra de Chico Muito obrigado pela sua ajuda Muito obrigada Murilo e agradeço também a participação do Alisson conosco a União Espírita essa casa abençoada que nos acolhe nos abraça nos ensina nos direciona agradecimento aos nossos amigos do Educandar que estão presentes aqui os amigos da casa Jesus amigo e vamos prosseguir de mãos dadas para que a gente possa fazer o bem fazer o bem e assim seja muito obrigado até mais fica com Deus amém um 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 Obrigado.